No episódio de hoje, a entrevistada fui eu. Hoje a gente fala um pouco sobre como é a residência em dermatologia, como é o campo de trabalho, e a Jéssica, que é do Papo de Residente, me chamou para falar sobre esses assuntos. Então eu pedi para a gente veicular aqui também para você que é nosso ouvinte aqui do Papo de Dermato, poder participar um pouquinho de como que foi essa conversa. Então fique agora com a nossa entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nauber, sou aluna do segundo ano, e hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal, falar sobre dermatologia, sobre a residência de dermatologia, uma convidada muito especial. Muito obrigada, Elisa, por ter aceitado o convite. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui e poder ajudar de alguma forma as pessoas que têm interesse nessa área, que é uma área, sou suspeita para falar, mas é uma área que eu amo muito, então para mim é um prazer estar aqui e falar disso. O prazer é todo meu, porque eu adoro o dermatólogo, todas as experiências que eu tive foram excelentes e é uma área que eu considero bastante. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quer falar um pouquinho sobre você, da sua formação? Certo, falo, lógico. Bom, então meu nome é Elisa Coelho, atualmente eu sou coordenadora aqui do MedCoff na parte de dermatologia. A gente tem toda a parte do MedCoff Derma, que é voltado para a prova de título de especialista em dermatologia. E eu também dou aula para o pessoal do R1, R3, nos cursos preparatórios do MedCoff. Em relação à minha formação, eu fiz a faculdade de medicina em Santos, na Uniluz, e depois eu fiz a minha residência no Hospital da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E acabei ficando por aqui, comecei a fazer um fellow em cirurgia dermatológica, mas ele foi interrompido por conta da pandemia. E, bom, eu sou dermatologista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e acho que é isso. Só isso, né? Só um pouquinho o currículo. Mas vamos começar do começo. O que te motivou a escolher Dermato? Como foi as suas primeiras experiências, assim, que te fez decidir Dermato? Ah, essa é uma boa pergunta. Logo que eu me formei, eu imaginei que eu ia fazer cirurgia, na verdade, né? Nada a ver. Então, eu prestei cirurgia, prestei algumas provas, e logo eu vi que não era o que eu queria. Então, eu nem cheguei a fazer a residência, na verdade. E aí, depois eu fiquei um tempo me perguntando o que eu queria fazer. E aí, nesse processo, que eu acho que foi até um processo um pouco de autoconhecimento, de poder refletir, assim, que tipo de especialidade traria todas as ferramentas que eu conseguiria me expressar, né? Porque eu acho que escolher uma especialidade, ela tem que bater muito com o que você tem que vem de dentro. O que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, e as coisas que você gosta de estudar. E aí, eu vi na dermatologia uma oportunidade, primeiro, de conseguir ter um paciente e você conseguir levar do começo ao fim, né? Tanto em relação ao diagnóstico, a tratamento, acompanhamento, seguimento, a parte cirúrgica. E eu via muito isso na dermatologia, que é uma especialidade que você consegue fazer o diagnóstico, muitas vezes, já dar conduta ao mesmo tempo, fazer o tratamento. Eu acho que você consegue ter todas essas etapas, que é diferente de, por exemplo, um paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, um paciente cirúrgico, sei lá, que você, muitas vezes, você não faz todo o acompanhamento clínico e você está focado ali em operar o paciente. Ou então, especialidades, por exemplo, a terapia intensiva. Você pega o paciente ali no período da vida dele, naquele período. Então, eu acho que a dermatologia, ela tem um perfil diferente, né? Você consegue fazer um acompanhamento, eu acompanho no meu consultório famílias. Então, é a mãe, é o marido, traz o filho, traz a mãe, eu acompanho a família, e aí um tem um melanoma, e aí eu tenho que procurar ali também, e aí acaba vindo uma queixa de unha. Então, eu acabo tratando, fazendo o diagnóstico e já o tratamento, já consigo encaminhar para fazer a análise e no mesmo tempo eu já trato. Então, é uma especialidade muito completa, na minha opinião. E faz interface com outras especialidades que eu gostava também. Então, eu gostava muito de infectologia, a gente tem muita interface com infectologia, com reumatologia. então, eu acho que é basicamente por isso, pela capacidade de ser multitarefas, conseguir ter a parte ambulatorial, conseguir ter o procedimento, conseguir a parte cirúrgica, e ter todas essas possibilidades. Então, acho que foi por isso que eu acabei escolhendo fazer dermatologia. Isso é muito legal, né? Porque realmente é uma área muito ampla, toda a área da medicina é muito ampla, essa interface é muito legal. Mas, Elisa, me conta, na sua visão de especialista, o que é dermato? Bom, dermatologia é uma especialidade que se propõe a tratar da pele, dos cabelos, né? das unhas, das mucosas externas, e aí a gente parte desde das queixas clínicas, de doenças clínicas, da parte de tumores, parte infecciosa, até a parte clínico-cirúrgica. Então, o dermatologista, ele pode fazer procedimentos minimamente invasivos, biópsias, retirada de câncer de pele, alguns tipos de exérise, pode partir para uma cirurgia ali de pequeno porte, fazendo algum retalho, enxerto de pele, cirurgias um pouco maior de complexidade ali, no centro cirúrgico, por exemplo. A gente pode pegar a parte de dermatopatologia, então terminou a residência, a gente pode se especializar na parte de histologia da pele, então tem dermatologistas que só vem lâmina de pele, tem a parte de cosmiatria, então a gente, além de cuidar de tudo isso, pode fazer a parte de estética, e aí vem toda a parte de preenchimento, toxina botulínica, todas as tecnologias, lasers, enfim, né? O que mais? A gente pode fazer outras subespecialidades, né? Da parte de oncologia cutânea, então o dermatologista, ele cuida de todas essas partes que tem algum tipo de correlação com doenças de pele e anexos. Vocês também trabalham bastante com interconsulta? Sim, né? Interconsulta hospitalar, muito farmacodermia, que fica internado, doenças bolhosas graves, casos graves de doenças infecciosas, também o dermatologista pode acompanhar, se for parte de doenças dermatológicas. Então, me conta um pouquinho sobre como é que foi a sua rotina durante a residência, porque você viu tudo isso, mas como isso é organizado, como é que são feitos os estágios, o que você mais vê, como essa parte de procedimento cirúrgico, né? Porque muita gente tem um certo preconceito, achando que dermata é aquela pessoa que só fica na clínica, linda e maravilhosa, mas me conta um pouco como é organizado os estágios e a parte de cirurgia para os sedimentos cirúrgicos. Certo. Então, assim, no meu ano foi um ano, os meus três anos foram um ano de transição para a dermatologia, né, no formato de residência. Por quê? O meu primeiro ano eu passei pela clínica médica e aí o R2 e R3 que foram na dermatologia mesmo. Hoje já era acesso direto, mas hoje não se passa mais pela clínica médica, são os três anos dentro da dermatologia. Então, eu vou te falar mais ou menos como foi a minha experiência, mas eu tenho uma ideia do que tem acontecido atualmente, porque eu peguei justamente essa transição. Então, no meu ano, esse primeiro ano de clínica médica, na verdade ele tinha, a gente passava por estágios que tinham interface com dermatologia. Então, a gente passava por endocrinologia, a gente passava por hematologia, vendo a parte de linfomas, a gente passa também pela parte de infectologia, a gente fica na UTI da infectologia, ficava na UTI da infectologia, no pronto-socorro também. Então, a gente fazia esse primeiro ano mais clínico e em seguida a gente passava em alguns estágios ali dentro dos ambulatórios da enfermaria. No Hospital das Clínicas, a gente tem uma enfermaria só de dermatologia. Então, tem leitos, uma enfermaria inteira de dermatologia. Então, a gente tinha pacientes internados nossos, pacientes que iam no ambulatório, uma dermatite atópica muito grave, uma psoríase muito grave, uma doença bolhosa, algum caso de farmacodermia que precisava internar, a gente internava para o nosso leito mesmo, da nossa enfermaria. A gente dava plantão de enfermaria na dermatologia, porque justamente tinha esses leitos nossos, então tinha que sempre ter alguém. Então, a gente tinha períodos de enfermaria, períodos que a gente passava pelos ambulatórios, períodos que a gente passava dentro da micologia. A gente tem uma salinha de micologia, então a gente faz os exames de micológico direto, de estudos de fungos que tem lá. A gente passa por um estágio que é o AGD, que é uma triagem de casos, que a gente recebe todos os casos que encaminham, a gente faz uma triagem daquilo que pode ser seguido fora, num ambiente ali primário, numa atenção primária, orientando, olha, o diagnóstico provável é esse e tal, você pode continuar fazendo o seguimento e tal, então fazer aquele primeiro atendimento, mas que não é algo que necessite ali estar dentro de um hospital referência, então a gente retornava com aquela orientação e os pacientes que tinham indicação de continuar ali, a gente já matriculava para um ambulatório específico ou para os casos novos, que eles chamam que é um sistema muito interessante, os casos novos. Os pacientes que saíam ali da triagem com encaminhamento para os casos novos, eles iam ser acompanhados por um residente, esse residente ele atende sem saber o diagnóstico, então ele chega, ele atende o paciente, ele entende as queixas dele, faz um exame completo e tal, faz as hipóteses diagnósticas e aí ele leva o paciente para uma sala em que ocorre uma discussão sobre o diagnóstico, o tratamento, ele continua fazendo acompanhamento ali até o final da residência dele, enquanto ele for residente ele acompanha aquele paciente como se fosse dele, né? Do próprio, ele que acompanha aquele paciente. Então isso tudo a gente passa no R2, né? E a gente passa também na parte de cirurgia, tem diversos ambulatórios específicos, ambulatório de psoríase, ambulatório de doenças infantis, ambulatório de melanoma, ambulatório de linfomas, aí isso tudo no R2. No R3 a gente faz alguns estágios de interconsulta, então a gente passa por todo o complexo hospitalar, hospital das clínicas, vai para o incor, vai para a ortopedia, vai para o hospital inteiro, a gente anda o hospital inteiro e vê todos os casos e discute com os assistentes. A gente passa pela cirurgia também novamente, então a gente vai para o centro cirúrgico ou então cirurgias de menor porte. Lá a gente tem duas salas cirúrgicas dentro que a gente discutia e operava e voltava em alguns ambulatórios desses específicos no R3 novamente. Então é um treinamento bem completo para quem quer fazer dermatologia. Então recapitulando, a residência são três anos agora que já acesso direto a dermato. Isso. Então deixa eu perguntar, esses estágios que vocês faziam no primeiro ano que era clínica, ele foi disseminado nos três anos de dermato ou não passa mais? No ano que eu estava, eles tinham alguma interface, tinham alguma coisa ou outra específica que eles saíam para fazer, mas a maioria do tempo eles ficavam ali na dermatologia e aí eles antecipavam alguns ambulatórios que a gente tinha no R2, por exemplo, para esse R1. E tinha alguns estágios um pouco diferentes de discussão numa UBS que fica ali perto para fazer já um atendimento primário, então tinha algumas diferenças em relação ao R2, mas não era o mesmo R1 que eu tive, eles já eram muito mais da dermatologia do que quando eu estava passando no R1. E que legal, você falou UBS, então na residência vocês também passam na UBS? É, a gente tem o Paula Souza, que é uma unidade que fica ali perto, pertinho, mas é uma unidade de atenção primária. Ah, que legal, eu não sabia, mas é bom, né, porque a gente tem queixas dermatológicas em todos os níveis de atenção. Então é bem importante. E me conta, você fez residência na USP, qual que é o diferencial da USP que você percebeu, como você se sentiu saindo da residência de dermatologia na USP? Assim, eu acho que a dermatologia na USP não tem dúvidas de que é uma residência muito completa, porque a gente passa em todos os ambulatórios específicos, a gente vê doenças raras, a gente tem contato com o paciente e treina muito o olho, que eu acho que é muito importante para quem quer fazer dermatologia, é treinar, bater o olho. É claro que a gente é treinado para, você não vai bater o olho e fazer o diagnóstico, né, exatamente isso, você tem que passar pelo processo de descrever a lesão, examinar o paciente como um todo, esse processo, ele é importante porque às vezes bater o olho é algo que engana e a gente aprende isso muito bem. Em relação ao diferencial, eu acredito que é o volume de pacientes que a gente tem lá no Hospital das Clínicas, porque é um volume muito grande de pacientes e por mais que acabe ficando um pouco pesado para quem faz residência, porque o volume muito grande consequentemente é um trabalho muito grande, né. A gente tem esse estágio de casos novos que são pacientes que a gente vai seguir durante toda a residência. Então, se você tem um volume muito grande no começo, você vai ter um volume sempre, porque enquanto você está, ah, você está no ambulatório de rancenias e você tem que parar, eventualmente pedir licença, vai atender um paciente seu, volta para o ambulatório, ou então ao final do ambulatório você pega os seus pacientes, então você acaba ficando um pouquinho sobrecarregado naturalmente, porque isso é um volume grande. Por outro lado, você tem um contato muito grande com o paciente, isso é um grande diferencial, porque você sai dali sem medo, você já atendeu, já viu tantas vezes que aquilo se trata... Sai confiante, né, se sentir preparado. Exatamente. Passou por tudo, isso é muito bom, né, se sentir preparado o volume. Querendo ou não, tudo é prática, né, você tem um ambiente para poder testar, não só testar, né, mas praticar com auxílio, toda a parte acadêmica, todos os ambulatórios, eu acho que realmente é um diferencial. Você falou bastante do volume, né, de pacientes. Como é que esse volume de pacientes, como é que essa rotina de residência afetava a sua vida? Você conseguia conciliar plantão fora, sua vida pessoal, como é que ficou tudo isso? É, então, isso é difícil conciliar. Eu dava alguns plantões fora, sim, mas eu tentava trabalhar mais quando eu estava de férias. Então, quando eu estava de férias, em geral, eu pegava alguns plantões, vários plantões, assim, em seguida, fazia aquele pezinho de meia para tentar ajudar, e, assim, o fato da gente conseguir receber uma bolsa de residência ajuda um pouco. A gente sabe que não é, assim, uma super hiperbolsa, mas já é alguma coisa para você, né, manter aquele basal, né? E aí você... Basal, como aqui em São Paulo. É, mas é difícil mesmo conciliar com alguns, com trabalho fora, né? Eu acho que eu tive a vantagem de, como eu te falei, que o primeiro ano eu prestei cirurgia, então, aí, depois, no outro ano que eu fui prestar dermatologia. Então, eu fiquei nesse período, eu trabalhei e consegui juntar um pouco mais de dinheiro para poder segurar, né, a onda durante os anos da residência. Mas é bem puxado. Para quem acaba passando direto e vai fazer diretamente a dermatologia, eu vejo que essas pessoas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Porque, apesar de ser uma especialidade mais ambulatorial, que as pessoas acham que é um pouco mais tranquilo, não tem tanto tempo livre assim. Até porque a gente tem muito... Por exemplo, toda quinta-feira tem uma reunião clínica, você tem que levar casos. No dia anterior, você precisa preparar esse caso. Você tem muitas coisas para apresentar. Você tem o trabalho de conclusão de curso, que você acaba fazendo fora desse período. Então, você tem vários trabalhos fora o tempo que você está presencialmente, mas você vai estar em algum lugar ou estudando ou fazendo algum trabalho. Então, é puxado. É bem puxado. Eu não sabia essa do TCC. Tem que apresentar a TCC na residência de dermato. Tem que apresentar. E como é isso? Em geral, você... Na trabalho de conclusão de curso, você procura algum professor que esteja disponível para te orientar e você escolhe um tema e aí vai como um trabalho de publicação. Você pode ou fazer algo mais experimental ou fazer uma revisão de literatura, algo ali, né? Em algum tema que você tenha vontade de seguir depois. Então, o meu trabalho de conclusão foi em câncer de pele e não melanoma. Então, a gente procurou uma medicação que se usa para isso, que é o IMIC mode. Então, qual foi a taxa de resolutibilidade, se tinha alguma correlação com a inflamação ou não do IMIC mode com câncer de pele e não melanoma, a gente fez esses estudos. Fez um levantamento aí de muitos anos. Foi muito trabalho. A gente pegou prontuário de pacientes, de vários pacientes, um monte de pacientes, quase mil pacientes. Nossa, bastante. E era prontuário físico, então a gente ficava olhando se teve esse grau de inflamação que o paciente teve, pesquisava foto. Então, é, foi muito trabalho. Mas foi, mas foi, eu acho que é um período de crescimento também, né? Até do ponto de vista científico, eu acho que esses, essas aberturas para fazer trabalho, elas abrem portas para outras coisas também. Sim. Que, inclusive, do ponto de vista, para quem gosta dessa parte de ensino, é uma área que você consegue se desenvolver muito bem quando você tem esse apoio, esse incentivo, né? Então, eu achei, eu acho bem interessante ter realmente um trabalho de conclusão, alguma coisa que seja de produção científica ali no ambiente da residência médica. É bom que é um incentivo, mas aí quando a gente fala TCC, sempre dá aquela assustada, né? Tipo, vou ter que fazer residência, que já é uma coisa que demanda muito, que tem os estudos, tem a prova de título, ainda vou ter que fazer o TCC, é bastante coisa para conciliar, né? É. E pelo que você está me falando, então, é verdade que a residência da USP, ela é um pouco mais acadêmica, ela tem um foco muito mais acadêmico do que algumas outras residências em comparação. Eu acho que de modo geral, sim. Tem outras residências também que tem esse apelo, né? Tem algumas residências, inclusive, que o residente termina já com mestrado em dermatologia. Isso existe, que é bem interessante também. Mas, na USP, a gente tem, eu acho que o grande diferencial da USP, você perguntou, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante citar, é que lá a gente tem enfermaria, que eu acho que também é um diferencial. Além da parte acadêmica e do volume de pacientes, acho que um dos critérios que eu usei para escolher ficar na USP, porque eu acabei passando em outras instituições, mas por que eu escolhi lá? Porque lá tem enfermaria e tem em poucos lugares, principalmente em São Paulo, que tem enfermaria de dermatologia e que a gente tem contato com pacientes mais complexos. Então, eu acho que esses seriam os diferenciais. Voltando aí na pergunta, né? Mas é porque eu me lembrei disso agora. Então, acho que a parte acadêmica é algo bem interessante e o contato com paciente enfermo também. Teve algum outro critério que você usou para escolher a USP? Eu acho que basicamente foi também critérios pessoais mesmo, de ficar mais próximo da família, em São Paulo, que já tinha familiares que moravam aqui. Então, acho que isso, o conjunto, né? Favoreceu bastante para eu ficar. E me conta um pouco sobre como é o paciente dermatológico, porque tem muito aquele preconceito, né? Aquele estereótipo de que o paciente dermatológico, aquela pessoa que quer fazer botox, a imunização. Como é os pacientes dermatológicos que você vê? Eu sei que tem uma ampla variedade ao longo da residência, mas o que você acha mais prevalente, mais importante de falar para o pessoal? Olha, eu acho que basicamente o paciente, ele vai ter o perfil que você procura para atuar, né? Então, quem faz cosmiatria, quem procura fazer a parte de estética, quem gosta mais dessa parte do que das outras, é claro que vai procurar ter um enfoque para se mostrar, entre aspas, para um público específico, né? Que é esse público que se atrai por motivos estéticos. Então, sim, tem, principalmente os dermatologistas que têm essa ênfase em estética, eles vão ter esse perfil de paciente que é mais glamourizado e que tem mais possibilidade de investir, né? Em tratamentos estéticos. Agora, eu acho que tem público para todo mundo, né? Paciente que tem câncer de pele, que tem linfoma, que tem ranceníase, não é nem sempre um paciente que vai ter ali uma possibilidade de ter esse glamour todo e é um paciente igualmente, que vai ser abordado igualmente aí pelo âmbito da dermatologia. Então, para quem trabalha mais com doença, com clínica, é paciente, assim como todos os pacientes de todas as outras especialidades, né? Na verdade, o paciente não escolhe a doença que ele vai ter. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Isso vai depender muito da área que você vai decidir seguir e o público que você quer atuar. Você já entrou em outra pergunta que eu gostaria de fazer. Quais são as subs da Dermato? O que você vê o pessoal fazendo depois de formado? Quais são as especialidades que você pode fazer? Quais são os caminhos que as pessoas decidem fazer? É abrir consultório, é ficar em hospital? Como é? Olha, em geral, quando o pessoal termina a residência, você pode ter a opção aí de começar atuando já, abrir um consultório próprio, se vincular a algum hospital para fazer interconsulta, etc. Se você tiver interesse específico em alguma área e você quiser se aprimorar, você pode fazer o que a gente chama de fellow ou de complementação especializada, que é ficar mais um ano em alguma área específica. Então, a gente pode entrar aí na área da tricologia, então, a parte de cabelos, de doenças relacionadas à queda de cabelo, as alopécias, enfim, toda a parte de couro cabeludo. Você pode fazer a parte de dermatologia infantil, cuidar só de doenças infantis. Você pode entrar na parte de oncologia cutânea e aí ter mais contato com toda a parte de tumores, melanoma, linfomas, etc. Você pode fazer cirurgia dermatológica, que aí você entra um pouco mais em cirurgias um pouco maiores do que o que se faz no consultório, uma retirada simples. Você pode ampliar um pouquinho, começar a fazer mais retalho, enxerto, cirurgia micrográfica, de mous, que é uma cirurgia mais específica. O que mais? Você pode fazer dermatopatologia, que é ser específico aí em ver laminas, né, no microscópio e tal. Bom, tem pessoas que têm mais afinidade por doenças específicas, então a pessoa começa a se encaminhar para tratar mais, por exemplo, psorias e a parte de imunobiológicos, que hoje se fala muito, e tem algumas pessoas que acabam indo para áreas específicas. Então, assim, tem muitas áreas que podem ser abordadas. Acho que essas são as principais, provavelmente eu estou esquecendo algumas se eu lembrar. Eu falo. Pode falar se você lembrar, mas acho que você já falou bastante coisa. A cosmiatria, né, cosmiatria também, tem até complementação de cosmiatria também. Então, tem algumas. Deixa eu te perguntar algumas coisas que eu acho que o pessoal não sabe e tem muita dúvida. Eu fiz dermato, por exemplo, e eu quero viver só de procedimentos dermatológicos cirúrgicos. Eu consigo? Claro que consegue. Consegue? É, consegue. É claro que assim, tudo na vida é uma questão de, em primeiro lugar, em que lugar que você vai se inserir. Se você vai se inserir lá no interior de uma cidade que não tem dermatologista e você já quer começar afunilando os seus pacientes, provavelmente você vai ter uma dificuldade grande, né? Então, quem vai acabar entrando num funil de procedimentos, escolhendo uma área específica, em geral, vai ter sucesso mais rápido se você estiver em um centro grande e que você consiga receber encaminhamento de outras pessoas. Por exemplo, eu trabalhava numa clínica que só eu fazia parte de unhas, então eu ia recebendo das outras pessoas e eu conseguia fazer mais a parte de unhas, por exemplo, ou a parte de cirurgia, né? Que é o caso. Então, você começa a receber pacientes referenciados, aí é fácil, um pouco mais fácil de você se desenvolver nessa área. Tem que ter essa rede, né? Querendo ou não. Tem que ter essa rede. É uma coisa meio... Tem que ter, porque se você tiver demanda de, por exemplo, pouca demanda de cirurgia, você não vai, você não vai conseguir, senão você vai atender o quê? Um paciente, dois por mês daquilo e o resto do seu mês você vai fazer o quê? Então, então eu acho que tudo depende do seu foco, de qual é o perfil que você procura, o local, se tem como essa rede que você consegue montar, mas que é possível é, você só precisa se programar para atingir esse objetivo. Me corriu se eu estiver errada, eu tenho na cabeça que dermata ela é dividida basicamente em três, a parte cosmética, a parte de procedimentos e a parte de patologia. Estou errada? Não, eu acho que é basicamente isso, sim. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer dermato, mas eu não gostar da parte de estética, eu consigo ficar só na parte de patologia? Com certeza. Depois da residência, né? Que na residência... Consegue, eu conheço vários dermatologistas que não fazem estética. É claro que o grande, eu acho que assim, também tem uma outra coisa a se pontuar. Os médicos que não fazem estética e que se posicionam em não fazer estética, tudo ótimo, eles vão conseguir muito bem, inclusive podem até virar uma referência de uma doença específica e serem referenciados para aquilo. Agora, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer também é o médico que às vezes é um pouco mais antigo, é um médico que já trabalha há muitos anos e ele mesmo tem preconceito de aprender coisas novas. Então, às vezes, os procedimentos que seriam até simples de fazer, alguma aplicação de alguma coisa que às vezes o paciente já é seu de anos, já está ali 50 anos com você e ele resolveu fazer uma toxina botulínica que a depender do objetivo dele não é algo de tanta complexidade, você não vai fazer pontos de alta complexidade, por que não aquele médico que é mais antigo fazer um procedimento estético? Ele não vai virar um especialista em estético, mas vai resolver um paciente que já está acompanhando ele. Então, eu vejo que tem algumas pessoas que têm esse bloqueio em não quererem aprender coisas novas ali que não façam parte do âmbito deles e também é uma preferência, eu não julgo, né? Cada pessoa escolhe o que ela prefere, tá tudo bem. Mas eu vejo essas duas... Essas duas... Extremos. Esses dois extremos. Eu vejo que ela... A pessoa que... Ela quer... Ela quer fazer só clínica, ela quer só mexer com doença, tudo bem, ela consegue se desenvolver ali tranquilamente, tendo toda essa rede de referencial, então, ela é uma pessoa que trabalha com convênio, por exemplo, né? Então, eu tenho as pessoas que têm convênios e muitas vezes... Aliás, a maioria das queixas que vem de convênio são queixas ou de doenças ou até podem ser estéticas, mas é, são coisas que... Pequenos procedimentos que a pessoa consegue resolver. Não é de aplicação de toxina, de preenchimento e tal, até porque o convênio não cobre isso, então a pessoa já sabe que não cobre. Procurar. É, então você consegue plenamente viver sem fazer cosmetria tranquilamente. E se a pessoa quiser viver de estética, ela vai ter esse bom preparo na USP? Olha, eu acho que a pessoa que quer ir para uma área específica, ela consegue fazer independente de onde ela vier. Por quê? Eu acho que a USP, sim, ela dá algum preparo, ela tem até um fellow, que é uma complementação especializada em cosmetria. então a pessoa continua lá mais um ano e tudo. Durante a residência, se ela acabar a residência e já for abrir algo de estética, provavelmente ela vai ter que fazer alguns cursos a mais para poder se sentir segura, para poder fazer aquilo na prática, porque não é o foco da residência em dermatologia, na USP, preparar você para ser um cosmiatra, uma pessoa especialista em laser, não é o foco. É importante você falar isso, porque tem gente que acha que residência de dermato é unicamente isso, é unicamente botox, laser, não é importante falar disso. Na verdade, a residência, assim, claro que tem, tem algumas residências que tem um pouco maior, um enfoque um pouco maior, mas a residência, pelo menos na USP, que foi onde eu fiz, o enfoque é maior, muito maior em doença, você tem alguns procedimentos que você sai fazendo, você sai aplicando, fazendo pontos básicos ali de toxina, peeling, um pouquinho ali de preenchimento, um pouquinho de laser, mas bem pouco. Isso tudo depois você vai acabar fazendo outros cursos para poder sentir mais segurança de aplicar na sua prática. Mas você sai com alguma preparação, algum conhecimento, você sai. Você não sai zerado, em geral, não. É, acho que com base um pouquinho de tudo a gente vai acabar tendo. E deixa eu te perguntar sobre a polêmica de residência versus pós-graduação em dermatologia. O que você acha disso? O que você vê falando no meio? Então, hoje, nós temos algumas possibilidades para que uma pessoa se torne dermatologista. Acho que o caminho que as pessoas mais conhecem é a residência médica, né, e que a gente sabe que hoje é, se não é a mais, é uma das mais concorridas. porque a gente tem poucas vagas, muita gente que quer e um notão aí para poder atingir, para passar na residência, né? E aí, adivindo disso, surgiram outras possibilidades aí. Surgiu a pós-graduação, né, só que tem a pós-graduação que é credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essa pós-graduação credenciada, ela é igualzinha uma residência. Qual é a diferença? Você não recebe bolsa de residência. Então, você não recebe nem paga. É gratuito. Você faz uma prova, você passa e você tem a mesma carga horária, tudo igualzinho, só que ele não leva o nome residência. No final desses três anos, você precisa prestar a prova de título e aí, quando você passa na prova de título, você tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Aí, você é dermatologista. Isso na USP também tem? Não, na USP a gente não tem vaga de pós-graduação. Não tem vaga, mas tem algumas instituições que tem, tá? que tem de pós-graduação credenciada. Se você que está assistindo a gente tem interesse de saber, você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da SBD, e procurar por instituições que são credenciadas. E lá tem toda a lista em todo o Brasil. É só você clicar no estado que você quer fazer de interesse e aí tem uma listinha lá. Isso é bem legal de pontuar. É importante a pessoa saber qual que é a diferença de fazer uma pós-graduação credenciada e uma não credenciada. Aí tem diferença. Aí é o seguinte, aí tem muita diferença na verdade. Então assim, só pontuando aqui, a pós-credenciada e a residência são praticamente iguais. A diferença é, a residência você sai com seu RQE, independente de prova de título ou não, você já sai dermatologista. A quem faz pós-graduação credenciada, pelo menos seja credenciada pela sociedade, você precisa da prova de título para ser dermatologista. Agora, a sociedade, ela tem, ela não credenciou algumas instituições que são credenciadas na verdade pelo Ministério da Saúde, da Educação, o MEC. Então, algumas instituições elas são autorizadas a funcionar pelo MEC, mas não são credenciadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em geral, essas pós-graduações são pós-graduações que não são todos os dias, então tem alguns dias da semana e qual é a diferença? Você, eles, para fins de titulação, para quem quer prestar a prova de título para ganhar o seu registro de Dermatologia, você precisa completar seis anos de atuação para poder prestar a prova de título. Então, tem algumas instituições de pós-graduação que não são credenciadas que fazem esse trabalho de você faz os três anos, aí você faz um tempo de atuação para poder prestar a prova de título de especialista. Então, você tem mais ou menos essas três possibilidades para ser dermatologista, você pode fazer residência, pode fazer uma pós-graduação que é credenciada pela SBD, ou você pode fazer algum, você faz por tempo de atuação, na verdade, independente de você fazer pós-graduação ou não, você vai por tempo de atuação, você tem que ter seis anos de atuação em dermatologia para prestar a prova de título especialista. E o tempo que eu estou fazendo essa pós-graduação não credenciada já conta como tempo de atuação ou depende? Não? Não conta. Não conta. Na verdade, não é que não conta, conta se você conseguir comprovar que nesse tempo que você fez a pós-graduação você atuou como dermatologista, então você tem que ter comprovação. Mas como é que você atua como dermatologista sem teu título? Então, tem algumas, na verdade, você tem que ter algumas comprovações por documento de que você atuou atendendo doenças dermatológicas. Porque, querendo ou não, pelas instituições que regulamentam as atividades médicas, você pode atuar em áreas, em qualquer área dentro da medicina que você queira, né? Agora, você não pode se denominar especialista naquilo, a não ser que você tenha o seu título. Então, eu posso atuar numa área específica e não necessariamente ter esse título. É claro que você pode ser eventualmente processado por uma imperícia se acontecer algum problema, né? Então, por isso que todo mundo que quer ser especialista numa área busca ter uma qualificação específica para que isso não aconteça, para que você tenha maior segurança para atuar naquela área. Mas, você pode fazer essa atuação durante um tempo sem ter esse registro próprio. Então, isso é algo que existe essa possibilidade dentro do edital aí do título, da prova de título. E o que você vê o pessoal fazendo? Mais residência, mais pós? Como é que você acha que está o mercado para a Dermata agora? Eu acho que tem mercado para tudo, na verdade, né? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas procuram fazer residência porque todo mundo sabe que residência é algo que tem uma supervisão muito grande dentro do do âmbito de aprendizagem. Você tem muito contato com a parte acadêmica, eu acho que seria o padrão ouro aí, entre aspas, para quem quer fazer uma especialidade é fazer uma residência porque é onde você faz uma imersão naquela especialidade. E aí, eventualmente, outras possibilidades, até porque tem poucas vagas, então, são outras possibilidades para quem quer chegar naquele mesmo objetivo. Mas tem, eu não consigo te falar em porcentagem de quanto fazem mais residência um ou outro, mas tem bastante público para todas essas possibilidades. Mas você vê aumentando bastante o número de pós-graduação porque eu vejo falar muito, eu vejo muito polêmica sobre isso, sobre como está aumentando tanto os cursos em medicina como em pós-graduação para o título de especialista. Você enxerga isso também no mercado de trabalho ou você acha que é mais... Ah, sim, sem dúvidas. Eu acho que talvez um pouco menos do que quando a gente fala de faculdade de medicina, né? Que teve ultimamente um boom aí de faculdades. Acredito que para o futuro provavelmente vai ter um boom porque essas pessoas vão se formar e vão ter que ir para algum lugar. Sim. Então, já tem um pouco de falta de vagas, né? Para residência e a gente já vê isso acontecer e aí tem algumas pós-graduações surgindo nesse sentido para suprir essa necessidade e eu acho que no futuro é capaz que isso aumente. sim, sem dúvida porque vai seguir o fluxo da necessidade, né? É, realmente acho que toda a medicina está caminhando um pouco para esse caminho, né? E o mercado de trabalho? Como é que você acha que está? Você acha que dá para sair da residência e trabalhar bem ou você acha que hoje está exigindo um fellow, está exigindo uma especialização? Como é que seria montar uma clínica própria, por exemplo? Aí a gente volta ao assunto de qual é o público que você procura, né? Você vai para um lugar que tem já muito especialista ou você vai para um lugar onde você vai ser o único especialista da região, né? Para a pessoa que vai ser o único especialista da região é claro que vale a pena a pessoa fazer se aprofundar em diversas áreas porque ela vai ser a pessoa referência para resolver os problemas daquelas pessoas naquela cidade. então ela sai pronta da residência sai mas ela é muito bom que ela se aprofunde porque ela vai ser a grande pessoa que ela não vai conseguir encaminhar para ninguém aquele paciente então ela precisa provavelmente fazer alguns cursos ou então estar atualizada mas não necessariamente fazer um fellow para poder atuar ela pode ir e atuar com a residência que ela fez. Agora uma pessoa que vai ficar num centro grande que tem vários especialistas talvez ela tenha uma necessidade de procurar alguma coisa para se diferenciar e ser encaminhada por outras pessoas porque acaba tendo um pouco de briga de mercado entre aspas porque os pacientes em geral eles vão procurar um dermatologista para cuidar de uma coisa ou outra mas quando tem algo um pouco mais específico por exemplo paciente já tem uma doença mais grave e tudo elas acabam procurando por pessoas que já tem mais conhecimento naquela área então nessas ocasiões eu acho que vale a pena realmente se especializar em alguma área isso é legal de falar é bem importante depende muito do ramo onde você quer ficar o que você quer fazer acho que toda área depende um pouco disso mas é muito bom saber Elisa me conta me conta não conta para quem está em casa assistindo a gente que conselho você daria para a pessoa que está na faculdade ainda de medicina e que pensa em dermato como eu posso aproveitar a faculdade para tirar dúvidas se eu quero ou não quero dermato se eu vou ou não vou gostar da área é eu acho que assim não sei como que é a sua faculdade mas na minha faculdade eu tive pouquíssimo contato com dermatologia e inclusive foi um dos motivos pelo qual eu não pensei em dermatologia quando eu terminei eu só fui pensar depois né depois que eu já tinha prestado cirurgia enfim então se você já tem interesse agora em primeiro lugar a minha dica é não se assuste com o número de vagas e com a dificuldade em passar na especialidade esse é o ponto número um porque às vezes isso é um grande muro que você cria para você alcançar alguma coisa que você gosta né esse acho que foi um dos dos meus muros aí né para pensar em dermatologia porque eu pensava ah é uma especialidade ah é legal é mas é muito difícil passar não sei se eu estou com se eu vou querer e tudo eu isso foi uma das coisas e aí eu nem eu nem fui buscar sabe eu ficava pensando ah não gosto mas não sei se eu se eu gosto tanto a ponto de né sim e aí eu a dica número dois é busque procurar participar de eventos que que falem sobre isso e que você consiga compreender conviver com pessoas que já fazem isso na prática para você conhecer melhor quando eu pensei em fazer dermatologia eu voltei na minha faculdade falei olha professora eu falei com a professora Sandra Adinato que é a coordenadora lá e pedi para ficar alguns dias lá acompanhando eu fiquei acompanhei um pouquinho lá de como que estava funcionando a dermato e participei de um curso de dermatoscopia na época eu fui fazer um curso de dermatoscopia e me encantei com dermatoscopia que é para quem não conhece os dermatologistas eles usam uma lente de uma aproximação de mais ou menos 10 vezes que a gente vê as lesões bem de pertinho e essa lente e essa a dermatoscopia ela tem um mundo ali né é uma outra área da dermatologia porque é um é um exame complementar dentro da dermatologia e aí foi aí que eu me encantei mesmo né vendo a prática vendo a dermatoscopia como tem algo tão complexo e ao mesmo tempo que você olha e já consegue fazer um diagnóstico ali naquela hora então eu realmente me encantei com a dermatologia então eu acho que a dica número 1 é não se assustar porque nem sempre você não pode criar tantas barreiras se realmente for isso que você quer a segunda seria tentar se aproximar mais da especialidade tentar buscar as suas janelas aí ah tal dia eu não vou ter compromissos da faculdade vou pro ambulatório de dermatologia vou procurar algum professor que vai fazer alguma cirurgia fora posso ajudar posso conhecer então eu acho que conhecer é essencial e se possível buscar alguma coisa fora ali do ambiente da faculdade algum curso que você possa assistir pra poder enxergar também a parte acadêmica que é muito bonita então eu acho que tudo isso é legal de repente fazer algum trabalho dentro da dermatologia procurar algum professor que te oriente fazer um artigo alguma coisa assim que também é bem legal você vai acabar tendo mais contato com a especialidade que é bem legal porque tem muita gente que por não ter muito contato na faculdade às vezes a liga não é o suficiente as aulas que a gente tem não é o suficiente pra entender a profundidade da especialidade porque tem muita coisa que você realmente só vai ver durante a residência dependendo do polo que você escolher ficar porque querendo ou não residência na USP é diferente da residência em outro lugar e cada uma tem as suas prós e contras e as suas particularidades mas a pessoa só vai saber se ela for correr atrás e ir atrás procurar né e tá você acha que faltou falar de mais alguma coisa? o que você acha? eu acho que a gente falou bastante né acho que a gente falou bastante acho que a gente abordou todos os pontos principais então antes da gente terminar dá uma mensagem pro pessoal que quer dermato na USP já bateu o martelo vai ser residente ano que vem com o Magic Coffee fala o que você daria de conselho pra Elisa que decidiu dar olha é primeiro acho que não desista do seu sonho que eu acho que esse é o primeiro ponto muitas vezes a dificuldade vai estremecer a sua autoestima vai mexer com quem você é vai fazer você se questionar se você é capaz ou não de atingir uma determinada nota e a quantidade de concorrentes que tem então não se deixe abater por todas as dificuldades que você vai encontrar em prova de residência acho que foram alguns dos anos mais difíceis da minha vida né esses de preparação pra prova e eu sei exatamente o que você tá passando é uma fase muito difícil mas que é muito é muito engrandecedor olhar pra trás e ver tudo que você passou tudo que você conquistou e você conseguir se posicionar hoje dizer nossa olha tudo que eu consegui tudo que eu virei né depois de tanta tanto sofrimento tanto tudo que eu passei então acho que a primeira coisa que eu diria pra você que tá nessa luta da prova de residência é essa não desista lute pelo seu sonho faça muitas questões que eu acho que é importantíssimo pra quem tá fazendo prova e e é isso acho que é persista no seu sonho que eu acho que é o mais importante quem tem em mente aquilo que quer chega aonde quer é impossível derrotar alguém que não desiste né exatamente nossa muito obrigada Elisa a gente vai terminar por aqui muito obrigada por ter aceitado o convite por esse bate-papo que realmente foi muito esclarecedor muitas coisas eu realmente não sabia sobre dermato e tô muito feliz em saber então muito obrigada por ter participado e muito obrigada você que assistiu até aqui a gente fica muito feliz se você tiver algum amigo ou se você mesmo quiser participar do podcast entre em contato com a gente siga a gente nas redes sociais e é isso muito obrigada obrigada Jessica tchau pessoal até mais tchau